A CIDADE NO BRASIL A HORA DE VOCÊ SOFRER EU QUE VIVIA FEITO LOUDO SEMPRE INCLORANDO SEU SORRISO O MUNDO ENFIM GIROU TUDO ENTRE NÓS MUDOU E É VOCÊ QUE VEM PEDIR PRA FICAR AGORA OUTRO AMOR EU TENHO EM SEU LUGAR VOCÊ DESPREZOU QUEM TANTO QUIS ME AMAR TODA HISTÓRIA TEM SEU FIM VOCÊ ZOMBOU TANTO DE MIM FEZ TUDO PRA ESQUECER EU ERA O SEU QUERIDO QUANDO ENTROU EU JÁ TINHA ESQUECIDO NADA MAIS EU TENHO PRA FALAR SE QUISER PARTIR AGORA VAI MAIS SE QUER O MEU ADEUS COMO LEMBRANÇA BYE 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 TODA HISTÓRIA TEM SEU FIM VOCÊ ZOMBOU TANTO DE MIM VOCÊ ZOMBOU TANTO DE MIM VOCÊ ZOMBOU TANTO DE MIM FEZ TUDO PRA ESQUECER QUE EU ERA O SEU QUERIDO QUANDO ENTROU EU JÁ TINHA ESQUECIDO NADA MAIS EU TENHO PRA FALAR SE QUISER PARTIR AGORA VAI MAIS SE QUER O MEU ADEUS COMO LEMBRANÇA BYE 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 Só mais um beijinho, queridinha, adeus É tarde, meu amor, vou embora Quero ver você sorrir agora Seus olhos levarei nos meus Só mais um beijinho, queridinha, adeus Não precisa me olhar assim Se eu gosto de você e você gosta de mim Uma noite não é nada, logo vai terminar Vá dormir, meu bem, pra comigo sonhar Amanhã eu volto na hora marcada Pra lhe ver de novo, minha namorada Não precisa me olhar assim Se eu gosto de você e você gosta de mim Uma noite não é nada, logo vai terminar Vá dormir, meu bem, pra comigo sonhar Amanhã eu volto na hora marcada Pra lhe ver de novo, minha namorada Pra lhe ver de novo, minha namorada Vem, amor, passar o fim Vem, amor, passar o fim Vem, amor, passar o fim de semana 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 Para ver como é lindo o meu cantinho Tem uma porta, uma janela e uma varanda Uma gaiola com um lindo canarinho Da mata uma cascata vem rolando Cantando uma canção de amor A lua cheia de despontas atrás do monte Pinto horizonte com tanto esplendor Quando amanhece o sol aquece a terra fria Deixando a gente em alegria e em bem-estar Os colindris despertam flores coloridas Se gostar pode ficar por toda a vida No, 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 no Não faz mal, eu espero O meu dia chegar Não importa, eu te quero Mesmo estando a sonhar Já dizia um ditado Quem espera alcançar Minha esperança é viver ao teu lado Se outro existe, eu fico triste Mas não vou chorar Todo mundo tem um coração E direito de amar Mas eu não ligo Desgraça, pouca, não dá pra chorar Rever ao mundo e um amor maior Que o meu tu não vais encontrar Se outro existe, eu fico triste Mas não vou chorar Todo mundo tem um coração e direito de amar Mas eu não ligo Desgraça, pouca, não dá pra chorar Rever ao mundo e um amor maior Que o meu tu não vais encontrar Dá um sorriso lindo Esquece o que existe de ruim Tá um sorriso lindo Quero ver te feliz Enxuga o pranto triste Que eu não quis Quero ver te sorrir Quero ver te cantar Quero ver te feliz Quero ver te feliz Com o amor que eu vou te dar Dá um sorriso lindo Não quero ver te assim Esquece o que existe de ruim Dá um sorriso lindo Não quero ver te feliz Não quero ver te assim Não quero ver te assim Não quero ver te assim Esquece o que existe de ruim Dá um sorriso lindo Dá um sorriso lindo Quero ver te feliz Quero ver te feliz Enxuga o pranto triste Que eu não fiz Quero ver te sorrir Quero ver te feliz Quero ver te cantar Quero ver te feliz Quero ver te feliz Quero ver te feliz Com o amor que eu vou te dar Dá um sorriso lindo Dá um sorriso lindo Dá um sorriso lindo Não quero ver te assim Esquece o que existe de ruim Te aguardo passares E tu não me olhas Eu sei porquê Tu, tu Esqueceste de mim Risque-me, risque-me Me fazendo sofrer Tu, tu Que me amavas também Sem pensar eu parti Te troquei por alguém És meu amor E meus sonhos eu te vejo assim Mas sei também Eu sei que tu não voltarás Nem lembrarás E dirás Sempre não Tu, tu Esqueceste de mim Risque-me, risque-me E eu chorando por ti Agora Oh, yeah És meu amor E meus sonhos eu te vejo assim Mas sei também Mas sei também Eu sei que tu não voltarás Nem lembrarás E dirás Sempre não Tu, tu Esqueceste de mim Risque-me, risque-me E eu chorando por ti 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 Eu passo dia e noite Explicando a toda gente Que é por sua causa Que eu estou tão diferente Meu ar de tristeza Já não vou conseguir Me esparçar Mas quando em meu quarto Me deito Começo a chorar E pensam que eu choro por mim Talvez sofrá mais por você Mas não adianta explicar Ninguém vai entender A vida é tão triste pra mim Mas nem você quer compreender Se pensa que eu choro por mim Eu choro é por você Meu ar de tristeza Não vou conseguir Me esparçar Mas quando em meu quarto Me deito Começo a chorar E pensam que eu choro por mim Talvez sofrá mais por você Mas não adianta explicar Ninguém vai entender A vida é tão triste pra mim Mas nem você quer compreender Se pensa que eu choro por mim Eu choro é por você Eu choro é por você Eu acho que estou assim Apaixonado Só porque Você foi feita pra mim E eu faço parte de você Se fico jangado e até Digo que vou embora Você não liga E quando eu menos espero Um beijo acaba Nossa briga E sinto uma vontade louca De me dizer Eu acho que estou assim Apaixonado Só porque Você foi feita pra mim E eu faço parte de você Se alguém não gostar Se alguém não gostar azar Eu terei seu amor De qualquer maneira E nem que pra isso eu espere Um ano ou mesmo A vida inteira Porque eu não sei viver Longe de você Se alguém não gostar azar Eu terei seu amor Eu terei seu amor Eu terei seu amor De qualquer maneira E nem que pra isso eu espere Um ano ou mesmo A vida inteira Porque eu não sei viver Longe de você Eu acho que estou assim Apaixonado Só porque Você foi feita pra mim E eu faço parte de você Olha que lua linda É tu amor Ainda Eu só não sei se és Meu amor Ainda Para amor Pensa-me Volta-me Pra mim Vamos juntar Nossos caminhos Viver juntinhos Até o fim Volta-me A vida é muito linda Volta-me 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 Eu te quero ainda Volta-me Enquanto houver Estrelas e luar Eu vou te amar Eu vou cantar Eu vou cantar Prelúdio de fazer Você voltar Segui Lave Música Enquanto houver estrelas e luar Eu vou te amar Eu vou cantar Prelúdio de fazer Você voltar Querem botar areia no meu caminho Isto eu não vou O meu bem deixar Juro Ninguém vai nos destruir Nem vai conseguir Nos separar Veja só Meu bem o que estão Fazendo Querem somente Derrubar a mim Mas enquanto Eu tiver O seu sorriso Este grande amor Não vai ter fim Não vai ter fim Veja só Veja só Meu bem o que estão Fazendo Querem somente Derrubar a mim Mas enquanto eu Mas enquanto eu tiver O seu sorriso Este grande amor Não vai ter fim Este grande amor Não vai ter fim Este grande amor Não vai ter fim Bom dia meu amor Aqui estou para dizer Te quero Bom dia meu amor Aqui estou para dizer Te amo Fiz tudo para guardar o amor Que em mim Nasceu Cresceu Mas vendo em teu olhar O meu olhar O meu olhar Meu coração Sorriu Sorriu E deu Tristeza foi embora Saudade está dormindo Felicidade agora De mansinho Vem surgindo Tu e eu Eu e tu A vida é luz É sol É doce A vida Vida És minha querida A vida É luz É sol É doce É doce A vida É doce 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 Sozinho, muito triste, sem um bem Eu vivo pelo mundo a pagar Espero por alguém que nunca tem Alguém que seu amor queira mudar Mas eu não ligo, sofrer assim Quando estou triste, esqueço tudo e canto assim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Meu pobre coração já não sei pra quem dá Darei ao amor maior que eu encontrar Ai, o meu protesto é comum Não há felicidade só pra um Mas eu não ligo, sofrer assim Ai, 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 ai Quando estou triste, esqueço tudo e canto assim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Daí o meu protesto é comum Não há felicidade só pra um Mas eu não ligo de sofrer assim Quando estou triste esqueço tudo e canto assim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Obrigado.